Primeiro contato com o Thiago Salazar, no Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Hoje o Corinthians tem novidades dentro e fora de campo. O que você tem pra contar pra gente? Boa noite, Michele. Pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente, temos informações de dentro e de fora do campo. Vamos começar falando da parte do fora de campo, falando de marketing, falando de dinheiro que tá entrando pro Corinthians. Hoje o clube anunciou um novo patrocinador, é a Unicesumar, instituição de educação aqui de São Paulo. Eles vão anunciar, a partir deste domingo das quartas de final do Paulição, a logomarca deles. No shorts do Corinthians, onde tinha a logomarca do cartão de todos. O cartão de todos vai para o meião, abre o espaço, a Unicesumar vem pro shorts. E essa mudança vai acontecer justamente pela primeira vez neste domingo, 4 horas da tarde. Corinthians e Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, o Corinthians já chega com essa novidade no uniforme. E isso significa dinheiro entrando pro bolso do clube. Agora, vamos falar mais do jogo? Pra falar do jogo, a gente vai voltar naquele assunto de quarta-feira. Ontem a gente também discutiu quem vai jogar no lugar do Renato Augusto. O Renato Augusto tá fora das quartas de final por causa do problema no joelho. Deve voltar na semifinal. Mas hoje a indefinição é pra saber quem vai jogar no lugar do camisa 8 do Corinthians. Eu tinha comentado na quarta-feira que a tendência é que fosse o Paulinho. E hoje, o que eu posso falar pra vocês é que essa tendência deve se confirmar. Informação minha de bastidor, Michele, é de que nos treinamentos, no CT Joaquim Grava, o Fernando Lázaro tem demonstrado preferência pelo Paulinho na hora de fazer ali o treino coletivo em campo reduzido, 11 contra 11. Ainda não é certeza? Ele vai fazer alguns testes? Pode tomar uma decisão de última hora? Pode. Isso já aconteceu inúmeras vezes no futebol. Mas a informação é de que quem tem treinado mais na vaga do Renato Augusto e tem ganhado a preferência do Fernando Lázaro é, de fato, o Paulinho. Apesar de ter uma característica diferente, deve ser ele ali a escolha do Lázaro pra enfrentar o Ituano neste domingo. Agora eu vou passar a bola pra vocês, pra vocês discutirem se o Lázaro acerta ou erra em colocar o Paulinho. O Paulinho que não joga uma partida como titular do Corinthians há quase um ano por causa daquela lesão que ele teve no joelho, cirurgia e tudo mais. Passo a bola pra vocês. Daqui a pouco eu volto pra gente falar um pouquinho mais sobre a torcida do Corinthians e sobre o adversário do Timão nessas quartas de final. E aí, acerta ou erra em colocar o Paulinho? Pois é, como o Salazar comentou aí, são funções bem diferentes. Mas o Paulinho, aquele Paulinho que a gente conhecia lá de trás, ele é um cara que chega muito na área, pisa na área como os treinadores gostam de falar. Então acho que é por isso que o Fernando Lázaro até tá pensando no Paulinho, até não tentando mudar muito a dinâmica. Mas eu acho que vai mudar, porque o Paulinho é um jogador de característica diferente na minha visão, mas se ele tiver isso, de pisar na área, de ajudar o setor ofensivo, pode ser uma boa. Mas aí a gente tem aquele contraponto. O Paulinho não joga um jogo inteiro faz tempo. Então, cara, eu não sei. Tem fôlego pra isso? Eu acho que ele não aguenta o jogo inteiro, por exemplo. Seria substituído já no segundo tempo ali. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar, Garrafa. Então, a gente não tá acompanhando essa movimentação de perto, mas em cima da informação do Salazar, de que o Paulinho é que vem treinando, o Lázaro sabe o que tá fazendo. Agora, quando o Lázaro olha na ausência do Renato Augusto... Esse é o problema. Ele não tem ninguém com a característica do Renato Augusto, ponto. Então, isso aí, o Corinthians tem que entender isso. Não adianta, ah, não, é função diferente. Qualquer alteração que o Lázaro fizer na equipe, o Corinthians fica uma equipe diferente. E o Paulinho, pela experiência, por essa proximidade de chegar na área, é um cara que faz gols também, fez gols recentemente. O fato de não estar jogando como titular já há um bom tempo em função da cirurgia, uma hora isso vai acontecer. Com todo o respeito que merece é o Ituano. O Ituano não é o Palmeiras, o Ituano não é o São Paulo, o Corinthians vai jogar em casa. Então, acho que vai pela experiência do Paulinho. Se confirmar o Paulinho, eu entendo que é uma boa. E no segundo tempo, ele tem outras opções pra mexer no time. Quero lembrar, você aí de casa, pra fazer inscrição no nosso canal do YouTube, a gente tá quase chegando em 456 mil inscritos. Vamos chegar em 456 mil agora? Se inscreva no nosso canal, youtube.com.br Quando a gente chegar em 460, nós vamos escolher 5 ou 6 telespectadores pra jantar com a nossa equipe. Tá tudo certo. Hoje a gente começou a fazer a lista de quem vai. Vai ser muito gostoso e é uma pizzaria, tá? Rodízio de pizza. Hum, que delícia. Na moca, claro, né?